E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, com a princesa, né? Nossa amiga Letícia, princesa, e com a Maria Eugênia. E, galera, no vídeo de hoje, mano, o negócio é o seguinte, elas acabaram de chegar aqui em casa, né? Faz aí poucos dias que elas estão aqui em Londrina, aqui na casa de gravação 021, loucos da cabeça. Até agora eu não mostrei pra vocês o Uno, né? Não mostrei o Uno pra vocês certinho. A princesa viu um pouco do Uno, mas a Maria eu acho que não conheceu nada ainda, né, Maria? Nada, né? Você não viu nem o jeito que funciona a suspensão, nada, né? No dia que eu vi tava estragado, eu acho. É, então, mano, tava sem bateria o carro e por isso a suspensão tinha parado de funcionar. Mas já voltou tudo ao normal. Ele é todo equipado, né? Temos aqui um som de última geração. Vamos tirar a capa dele, né? Essa aqui é a famosa capa do bate. Capa do bate. Capa do bate, entendeu? A presa aqui é uma coisa. Olha aí que belezinha, hein, mano? Olha aí que belezinha. Mano, esse aqui, ele é zica. Ele tem som e ele tem um suspensão maior também fodona. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui pra vocês verem. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o som dele. Vem aqui pra vocês verem. Não sei se vocês lembram certinho, mas ele tem esse som aqui, né? Dá pra brincar, dá pra fazer um baile. Dá pra fazer um bailão. Dá pra fazer um bailinho, né? Um sonzinho, né? Um raioão. Fazer um bailinho. E ele também, mano, tem a suspensão a ar. Nem tocou a música, ela já tá dançando, hein? Tem a suspensão a ar também, quer ver? Maria, entra ali dentro que você vai ver o jeito que funciona a suspensão a ar. Tá aqui? É, entra aí, entra aí. Ah, pera. É, carro velho, né? É uns 500. Eu queria um carro velho desse pra mim. Oi? Eu queria um carro velho desse pra mim. Meu, ele tem a suspensão a ar, ele sobe e desce. Você não tem noção, quer ver? É sério. Vou te mostrar o jeito que é quando desce, meu. Tipo, é muito louco. Quer ver, ó. Vou colocar pra descer. Se liga. Agora vou colocar pra subir. Isso que você já sabia, né? Eu fiz aqui o sinal pra você ficar quietinha, velho. Foi. Isso aí é a suspensão a ar dele. Ó aqui atrás o jeito que é, mano. O sistema da suspensão a ar dele. Tem muita coisa, mano. Tipo, dois compressores, bateria, que tal som. Tá parecendo aqueles carros com nitro. Transformers. E detalhe, ó. Vou levar vocês pra dar uma volta junto comigo. Pra vocês conhecerem o carro melhor. E a gente vai, nós três, ele mesmo. Acho que a gente vai ter que dividir o espaço ali. Não dá nada não, né? Não. Acho que a gente consegue, viu? Consegue. A gente é magrinha. É, acho que cabe todo mundo. Acho que cabe também. E detalhe, tá? A suspensão também sobe. Mas vamos subir ela. Ai! E também, dá pra descer de volta. Para! Mas pode, esse negócio tá caindo. Vai explodir, corre. Vai pegar fogo. Vai, corre. Galera, vou deixar o compressor dar uma carregadinha aqui. Pra gente sair. E eu vou levar elas pra andar. Vamos ver qual que vai ser a reação delas com o carro andando na rua. E vou mostrar também o som pra vocês. Tá. O que vocês acham? Vocês viram o som tocando, mas vocês não viram tocando ainda. Não, eu venho aqui perto. Com força, né? Então, mano, com certeza acho que vocês vão curtir. Bom, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Quem não foi inscrito, ativa aqui o sininho de notificação também, pra você não perder nenhum vídeo. Aqui no canal sai vídeo meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, tem muito vídeo legal. Com certeza vocês vão curtir. E também, já me segue lá no Instagram. Segue a princesa, segue a Maria lá. E partiu causar a Dioneira junto com elas, mano. Partiu. Vamos ver se vai caber todo mundo aqui, né? Aí. Só entra. Será que vai? Ah, vai. Não, pode entrar. Você vai tudo junto. Eu vou botar uma perna aqui, assim. Deixa eu soltar aqui. E uma perna assim. Meu Deus, tá bom. Eu vou trocar de marcha. Eita, meu Deus. Como que vai de assim? Meu Jesus, mano. Então tá, né? Maria. Então tá. Já coube nós aqui, já tá bom, né? Tá. Vou colocar aqui um som. Aí na hora que ele for dar a marcha pra trás, ele pá. Vou colocar aqui um som. Nossa. É, vou colocar um som, né? Ô, velho. Parece que entra um negócio rompido, assim, né? Ele pôr ali, tem que dar uma desligada. Que pá, é quando, tipo assim, meio que vai distorcer. Aí apareceu uma luzinha ali. Você achou da primeira impressão, hein? Você já tinha ouvido um pouco, né? Já tinha ouvido um pouco, mas, velho, aqui dentro, assim, ó, parece que dá aquele zumbido no ouvido, entra dentro, assim, ó, da irritação. Partiu. Já tamo aqui no rolê. E aí? Pode erguer aqui, você dizer? Pode. Então vai erguer. Pode erguer ou não? Pode. Imagina sair arrastando no chão. Hã? Então, se mandar tudo pra baixo ali, enrosca, sabe? Vai dar uma enroscada. Vai sair... Assim, ó. Até a gente se acostumar, a gente vai ficar assustando. Porque... Ai, caramba. Vai, Mark! Mark, não é um corvete, não dá pra andar correndo. Tá com a palha de garim, Marco, velho. Hã? Vocês querem com uma emoção ou sem? Com a emoção! Com a emoção? Não, mas isso daí é assustado. Vai, Mark, é. Se vocês estão vendo aqui, ó. Mas esse trincado no para-biso aqui, ó. É do sol, esse trincado. É o trincado do sol. É o sol que trincou? É do outro lado. Tá aguentando sumir, né? Tá muito pesado, nós. Vai, Mark! Aumenta o sol! Tá muito pesado, nós. Mano, tá difícil andar aqui, hein, galera. O negócio não anda, tá ligado? O silicone da da princesa tá muito pesado. As pernas da Maria tá muito pesadas. Mano, tá complicado. Eu tô ganhando peso, porque eu tô comendo porcaria junto com elas. Tá ficando com a barriguinha, né? Ó, batidão. É dos gordinhos que elas gostam, pai. É o quê? É dos gordinhos que elas gostam mais. Por isso que depois que eu emagreci e não peguei ninguém, né, velho? Não pegava nem gordo, magro, então piorou tudo, mano. Só vai deixar o seu gordinho. Vou dar um alto grau aqui no sol, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Vou parar o carro ali pra frente, sabe? É, é. Pra vocês pegarem e verem o jeito que é o sol, tipo, lá de fora, sabe? Tá. Ai, Magui! Mano, ele dá um coisa, né? Dá. É alto, né, na hora que faz, né, velho? Tá ligado? Meu Deus. Vai raspar tudo? Tá bem baixa ali a frente já, agora. Vai ficando, né? Mas vamos aqui, ó. Ai, meu Deus, o que foi isso? Perdeu. Perdeu. Ai. Olha lá. Eu pensei que foi uma lombada. Ai! Ah, pera. Não, Magui, não. Pera, pera, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? É porque ele pega, mas tem que ser queimado. Ai, olha o cheiro. Olha o cheiro do pneu queimado. Nossa, eu pensei que baixou, que não vou tanto que não podia. Nossa, mano Nossa, velho Fazer o seguinte Parar logo ali Aliás, ouvi o som De fora, mano Lá de fora Aí você vai ver, mano Nossa Ai, tem que matar Ó, agora é empinar Dá um grau, né? É bom, da hora É muito esquisito É muito esquisito Aquela hora que ficou bem O braço parou no chão Aí, ó Eu vi que tinha dado errado Meu Deus, meu Deus Ah, esse barulho é muito chato Meu Deus, meu Deus E sabe onde eu tô levando vocês ou não? Não, pra onde você tá levando a gente Você tá levando a gente vai dentro do Matagal Vai desova, desova E vai vender nossos órgãos no mercado Ih, não vende nossos órgãos não Nenhum presta, viu? Como que não presta? Presta sim Não presta o fígado, não presta O pulmão não presta A visícola A visícola já tirou O coração já tá infartado Ó, o negócio é o seguinte Então, galera É muito gostoso Vamos pegar e vamos rebaixar aqui o bichão Vamos sair ali fora Que eu quero mostrar o som pra elas Vamos lá E aí? Ó que lugar da hora Bem-vindos ao interior Muito lindo Muito bonito aqui Interior do Paraná, né? Interior do Paraná Ó, pôr do sol Pôrzão do sol Coisa fina E vamos rebaixar aqui o neiro Agora, quando a gente tá lá dentro É isso que acontece, ó E quando ele raspa, raspa no chão? Olha o carro É porque ele ficou bem baixo, sabe? É, fi? O bagulho aqui é louco? Ó, vou dar uma erguidinha aqui, ó Pra vocês verem o jeito que é o som Tá A musiquinha aí do canal Gostando dessa música Mas, ó A parte legal mesmo Vai ser agora, entendeu? Agora A parte legal é aqui mesmo Tá vendo? Ó Eu falei que é muito alto, galera Tá provado? Tá Muito, galera Já vamos fazer o bailão do Mike 3 Vamos fazer o bailão do Mike 021 Mano, ficou todo mundo meio surdo aqui, tá ligado? Porque, mano, é tipo assim É muito alto, tá ligado? Ai, o bicho tá comendo a gente Os mosquitos Os mosquitos é sem vergonha Olha lá, ó Mais um grauzinho pra vocês ouvirem Tá provado? Tá provado? Eu não escuto nada que ela fala Agora vou fazer o seguinte Ó Agora uma segunda regra Tão vazado aqui Diz que os caras vai preso Sério? Corre, corre Tem um monte de condomínio de luxo aqui Os caras mandam em tudo Corre Ai, meu Deus O controle Meu Deus Deixa ele pra fora O que aconteceu? Deixa a porta assim Vamos correr, vamos correr, vamos correr Ó O bagulho é o seguinte, mano Agora Vamos dar mais um rolê aqui Ó Onde está? Onde está Está provado? Tá provado É, moleque O bagulho é todo aqui Não acelera mais Que jeito? Um é que o carro não anda Outro... Ixi, meu Deus, a viatura Ai meu Deus, ai eu sabia Passou na manha Passou reto, passou reto Ufa Sorte, hein? Sorte, sorte Duas aqui na frente, mas... Sorte Espera, espera um pouco Vamos embora aqui? Foi embora, foi embora Foi embora, foi embora Mano do céu, que loucura, velho Agora vamos acelerar aqui então, velho Ela é vazada aqui Porque, né? Fez um barulhinho aqui, né mano? Com o Nera, velho E... Acho que as meninas curtiam o som Pelo que elas falaram, tá aprovado Sonho de qualidade Sonho tá de qualidade Tá aprovadão Vocês deixem aí pra mim nos comentários A opinião de vocês É muito importante Vou estar de olho nos comentários de vocês E bom, vou fazer no seguinte, mano Já que elas conseguiram ver o Una Que deram o primeiro rolê No Nera comigo Foi saindo por aqui Mas amanhã eu tô de volta Queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal Rumo a 13 milhões de inscritos E bom, eu vou indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, meninas Valeu e fui!